Na nossa manhã de sexta-feira, a gente tá chegando com o dia dos pais aí no próximo domingo, né? E aí eu não poderia deixar de mencionar o valor que existe numa ação de qualquer pai. E quando eu digo qualquer pai, eu digo qualquer pai. Inclusive aquele lá de cima que olha por você. Você que muitas vezes é um filho reclamão, assim como eu. Você que muitas vezes diz, pai, parece que você não me ouve. Assim como você que de repente acha que tá sozinha, caminhando por essa estrada cheia de pedra e espinho. Já que o dia dos pais tá chegando, eu queria que você fizesse essa reflexão comigo. Qualquer pai quer dar o melhor para o seu filho. Quando eu digo qualquer pai, é qualquer pai. E aí você pode pensar, mas eu fui abandonada. Mas eu não fui amada. É? Você tem que pensar também que tem gente que não tem, não sabe como fazer o seu melhor. E você acha que você sabe tudo. E você acha que você tem todos os direitos do mundo. É assim que Deus olha pra gente. Deus olha pra gente e pensa assim, minha filha, você está me pedindo isso, mas você ainda não consegue receber. Minha filha, eu poderia te dar qualquer coisa porque sou dono do ouro e da prata. E você como minha filha, filha de Deus, filha do Pai, do Todo-Poderoso. Mas como qualquer pai, ele sabe que nem tudo pode ser entregue na hora que você quer, do jeito que você quer. Eu gostaria que nesse momento que a gente está um pouquinho antes dos dias dos pais, que você, primeira coisa, amasse de verdade aquele que te pôs no mundo. E depois perdoasse. Independente do que foi que aconteceu. Nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, sou filha de um pai que nunca foi meu pai. E é difícil quando essas coisas acontecem, porque se alguém perguntar como é que seu pai fica bravo, você não sabe dizer. Se alguém perguntar como é que o seu pai sorri, você não sabe dizer. Mas uma coisa eu sei. Esse é meu pai da terra. E assim como qualquer ser humano, pode ter milhões de falhas. Mas uma coisa que eu jamais posso esquecer é de perdoar. Sabe por que eu não posso esquecer de perdoar jamais? E por que você não deveria fazer isso? Carregar uma cruz que não é sua? Porque você também é filha de Deus. E esse pai maior só quer o melhor para você. E enquanto você vai carregando essa mágoa, essa tristeza, ou tantas outras coisas que você carrega por bobagem, seu pai lá de cima, que só quer o melhor para você, fica segurando os presentes que ele tem para a sua vida. Sua vida tem que ser bela, limpa e feliz como seu pai quer. O dia começa, a Band tá no ar. Começou! Show! Aqui a alegria nunca vai acabar. Jamais! Vem pra Band, o show já vai começar. Tá no ar! É! Vem pra Band, que o seu dia vai melhorar. Bom dia, Fiemi! Bom dia, meus amores! Pode acreditar, e por mais difícil que seja, muitas vezes você precisa liberar certas pessoas para seguirem o seu caminho, para que a sua vida possa caminhar, para que você possa viver o extraordinário. Pensa comigo, Deus jamais colocaria você nesse lugar para você ser desse pequenininho, para você ser tão, tão, tão pequenininha, para que você seja tão vítima. O que aconteceu com você, que sirva para você entregar para outra pessoa mais força, mais alegria, e mostrar que você pode superar, porque a vida é de superação. Então vamos entregar o nosso melhor? Vamos viver da melhor forma possível? Vamos entregar esse coração cheio de alegria? Porque já tem gente muito triste nesse mundo. Que você seja essa luz na vida das pessoas, e que você possa fazer aquilo que o outro não conseguiu fazer. E a gente é capaz, hein? A nossa Manhã Show tá no ar! Com R$ 1.500,00 na caixa premiada, com fofoquinha, com você. 3-7-4-3-3-13-13, manda sua mensagem. Obrigada, viu, gente? Tem muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp, agradecendo a mensagem. Pode acreditar, essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus. Para que seu coração fique mais leve, mais feliz, porque você nasceu para ser feliz, e hoje é o melhor dia das nossas vidas! Vai, corajosa! Vai, corajoso! Você sabe como um ex-figuranasso?